Olá a todos, meu nome é Thiago Fareira, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de Acari e venho apresentar a vocês o meu projeto de pesquisa que tem como tema simulador web de um sistema operacional para fins educacionais. Antes de falar mais sobre o projeto, eu queria comentar um pouco sobre o que levou a escolha desse tema. Atualmente pode-se perceber que muitos estudantes possuem dificuldade de concentração durante as aulas. Isso pode ocorrer por diversos fatores, entre eles existe o fato de que os estudantes são hiperestimulados por interação tecnológica todos os dias. Eles consomem muita informação vinda de diversos meios de comunicação, o que faz com que eles se dispersem mais facilmente. Uma ferramenta que pode auxiliar e atrair mais atenção da aluna são os ambientes simulados. Nesses ambientes simulados, os estudantes têm a capacidade de criar cenários diversos e simular qualquer funcionalidade que deseje para compreender melhor o objeto de estudo que deseja. Falando um pouco mais sobre o projeto, o sistema que ganhou o nome de SEO na web tem o objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem de sistemas operacionais através de simulações interativas. O sistema possui simulação das principais e mais básicas funcionalidades de um sistema operacional em que o usuário pode criar o cenário que desejar e a partir desse cenário pode ver como a simulação está sendo executada e qual vai ser o resultado final. Pretende-se que com esse ambiente simulado o aluno consiga mais facilmente absorver os conceitos e o conteúdo da disciplina de sistemas operacionais, justamente por poder se tratar de um sistema que é mais interativo e que tem a intenção de atrair e de prender mais a atenção do aluno. Até o momento, o sistema já conta com cadastro e autenticação de usuários e todas as funcionalidades que foram propostas para serem simuladas no sistema já foram implementadas. Porém, também como se trata de um sistema web, o acesso a esse deve ser feito através de internet. Para isso, o sistema deve ser hospedado em um servidor e pelo qual vai ser acessado. Até o momento o sistema não foi hospedado em nenhum servidor por alguns fatores, porém há intenção de se fazer essa hospedagem e após isso temos o intuito de analisar qual a capacidade que esse sistema tem de facilitar e auxiliar os estudantes da área de TI a compreender melhor diversos assuntos e conceitos relacionados à área de sistemas operacionais. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.